Tem um modelo bem diferente, Silverwing. Essa é uma scooter da Honda. Agora a gente tem uma versão show de bola, cara. Olha aí, ó. Tem um modelinho da Piaggio que é aquele para-trabalho. É legal porque ele é fechadinho, né? Seria interessante pegar um desse pra dar uma volta. Quais são os modelos de scooter que encontramos aqui nas ruas de Roma, na Itália? Bora lá para mais um vídeo no Papo de Scooter. E aí, beleza? Rafael Cantarelli? Eu estou aqui em Roma, em uma viagem de férias. Mas claro que eu não poderia deixar de gravar um conteúdo aqui para o canal. Até porque nós estamos no berço das scootas. As scootas são extremamente importantes para a mobilidade das cidades europeias. E Roma, claro, que é um celeiro para esse tipo de veículo. E eu não ia deixar de jeito nenhum de mostrar para você quais são as scootas que a gente vai encontrar aqui. Hoje eu vou dar uma volta pelo centro de Roma e vou mostrar quais são as scootas que a gente vê estacionada. Como é que eles utilizam a scooter aí no dia a dia. Eu sei que tem várias scootas que você pode alugar para passar aqui uma diária. Mas como eu estou fazendo uma viagem de férias com os meus filhos, então esse momento é dedicado a eles e eu não vou pilotar nenhum scooter aqui. Até porque a gente está em uma excursão. Então a gente vai aproveitar um pouco da cidade. Mas como eu disse, eu não poderia deixar de gravar esse conteúdo. Mas se você quiser acompanhar um pouco dessa nossa viagem, dá uma olhada no Destino.arretário. É um outro canal que eu estou fazendo com Vanessa, exatamente onde a gente está filmando um pouco das nossas viagens que não são de scooter. Então é mais uma oportunidade também de você conhecer esse mundo maravilhoso. Então aproveita, segue o Destino.arretário no Instagram e também no YouTube. E lá eu vou mostrar um vlog do dia. Aqui eu vou mostrar apenas quais são as scootas que a gente vai encontrando nas ruas. Confere se você já está inscrito aqui no canal. Essa agora vai começar uma série muito legal aqui na Europa. Onde a gente vai mostrar diversas viagens, os modelos de scooter, o que a gente encontra nas ruas. Então com certeza, se você curte esse segmento, você vai gostar dessa nova fase aqui do canal. Beleza? Então bora-se embora. Bora ver o que a gente encontra nas ruas de Roma. Pronto. Já estou aqui no centro de Roma e hoje está um dia lindo para fazer um passeio a pé. O sol abriu e tem muita gente. Para você se toalha, é um domingo. Então com certeza a gente vai ver muito mais turistas aqui fazendo esses nossos percursos. Até agora a gente acabou descendo na Praça de Espanha. A gente veio de Uber até o centro aqui de Roma. E eu não encontrei nenhum scooter estacionado, porque essa parte aqui é basicamente para pedestre ou também para os carros de serviço, como táxi, van, Uber. E já já a gente vai andar nas vielazinhas e encontrar as scootas e claro, compartilhar tudo aqui no canal. Começando aqui a encontrar as scootas aqui no centro de Roma. A gente começa aqui por essa piada que está muito bonita. Preto com esse banco marrom ficou muito legal. Aqui tem uma Liberti. Também já a versão aí com ABS. Bem interessante. Você vê aqui também uma outra aqui, uma modelo da Sim. O Sinfony. É, olha aí. Sim, essa aqui é uma ST. Também com esse bancozinho aqui, marrom. Mas você veja que o modelo, a grande maioria com esse estudozinho retrô. E aqui você tem uma Ormin. Essa aqui é uma scooter elétrica. Que você também já vê várias scootas elétricas aqui nas ruas da Europa. E aqui você vem para uma SH. Olha aí, meu brother Rosenil do SH representando aí. Essa aqui é uma SH 350. Esse é o modelo que não foi para o Brasil, né? Com a renovação da SH. Então vamos dar uma olhada aqui. Ela tem esse painel, que é um painel já digital. O tanque de combustível, ele foi passado aqui para frente. E o banco, ele permanece praticamente o mesmo, junto também com aqui a parte do suporte de baú, né? Você também tem ali essa cor que ficou muito bonita. Ela é preta com alguns detalhes em vermelho, da SH 350. E nessa versão aqui da Europa, você tem ela com o protetor de mão e a bolha. Também tem aqui, ó. É diferente o suporte da bolha aqui, ó. Então, SH 350 aí, representando aqui no Papo de Scooter. Para a galera que curte SH, então já encontramos esse modelo. Aqui você tem mais um modelozinho aqui da SIM. Uma 125, também bem bonita essa marronzinha. E claro, a gente já vem aqui para a clássica Piádio, a Vespinha aqui, ó. Essa aqui é muito linda. Esse é um modelo super. Você tem uma coisa interessante aqui, que é o suporte aqui, onde você baixa para você colocar uma bagagem, alguma coisa. Você tem suporte. Alguns tem um suporte frontal. Essa daqui não tem o suporte frontal, mas está bem bonita. Aqui você tem mais uma... Essa aqui qual é? Eu acredito que seja um SH também. Exatamente. Um SH... SA 300. É um modelo antigo da SH aqui da Europa. Então, veja. Também é diferente do modelo da do Brasil, tá? Mais uma SH. Essa aqui, uma Peugeot. Olha aí, a Peugeot. A Peugeot é muito forte na França, tá? Mas aqui a gente já tem uma Peugeot. E aqui a gente tem uma Tricity, que é aquele modelo da Yamaha com duas rodas aqui na parte frontal. Mas essa está bem deteriorada. Você vê ali banco rasgado, já sem a bolha. Aqui nós temos mais uma SH 150, essa bem mais antiga. Então, você vê que aqui na Itália a SH, ela predomina, né, cara? E aqui você tem mais duas motos. Uma Trifl e uma Ducati. Ducati também, marquinha italiana, representando aqui no canal. Primeiro estacionamentozinho de scooter, a gente já tem essas scooters aqui, ó. E o que eu gosto de fazer nesse tipo de vlog é exatamente para mostrar um pouco do que a gente encontra aqui nas ruas, que é completamente diferente do Brasil, né? Vê, a gente já encontrou um modelo ali da Peugeot que nem tem possibilidade de chegar lá no Brasil. Eu vou ver se eu, na temporada que eu vou estar em Portugal, se eu consigo fazer com a Peugeot. Ela tem um modelo bem legal, bem parecido com a ADV, que é um modelo já mais voltado para o off. Se eu conseguir pegar uma dessa, vai ser bem legal fazer um teste e compartilhar aqui no canal. Então, como eu falei, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, aproveita e já vê se você está inscrito aqui. E encontrando outros modelos, como o grande foco aqui é a SH, ó. Então a gente já encontra mais algumas SHs aqui. Tem uma preta, tem uma branca. Aqui, eu acredito que ia ser uma Piaggio. Não, mas um SH 125. Então, veja, a gente já encontrou a SH 125, a SH 150 e a SH 300 e a SH 350. Aqui você vê com um modelo de Burkman 200. Olha aí, cara. Seria uma pegada muito boa se a gente tivesse um scooter de 200 cilindradas aí, ó. Com um tamanho como esse aqui da Burkman. Pena que essa aqui está bem deteriorada também, né? Como algumas scooters a gente vê aqui. E ali, ó. Uma Vespinha saindo. Show de bola. Mais um SH 150 cinza. E aqui você tem uma Liberty da Peugeot, que lembra muito a SH, né? Elas são muito semelhantes. E lá você tem também mais uma Burkman azul aqui, ó. Beleza? Vamos embora! E aqui encontramos aí, ó. O primeiro modelo de X-Maxx aqui, ó. Então, uma X-Maxx branca. Essa versão provavelmente é de 300 cilindradas que roda aqui na Europa, mas tem o mesmo visual e o mesmo painel ali da X-Maxx do Brasil. Então, uma Yamarrazinha aí, ó. Para marcar presença. E vamos caminhando aqui. A gente tem outras scooters aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Aqui você tem já uma PC-Xzinha. Olha, aqui tem pouca PC-X. Na realidade, eu vi umas duas ou três só. Você aqui vem com uma Burkman 400. Olha aí, que tem várias. Mais um X-Maxx, ó. Então, agora, quando a gente viu, meio que abriu a Porteira. Olha que legal. 55 do antigo. Show de bola, hein? Então, aqui, ó. Você tem mais um X-Maxx com esse banco aqui que a gente já tem até visto em Portugal, ó. E você vê que o painel da X-Maxx aqui já é diferente. E aqui, você tem uma Liberty. Mais uma Liberty. Outro scooter da Yamarra com piso plano também, ó. Essa aqui é uma... Xenenter 125, acho que é isso. Nem sei se se pronuncia desse jeito. Mais um SH-300. Mais um SH-125. Aquela elétrica da Coutra. E outra SH aqui também que já está coberta. Antemax. Olha aí, uma Antemax. E aqui, uma Liberty. Aqui, você vê mais um modelo ali da Peugeot. E mais uma SH-125 aqui, ó. E aqui, encontramos uma FOSA 300. Essa aqui é uma do modelo antigo, né? Porque agora já tem a FOSA 350. E aqui, uma FOSA. Essa daqui é a versão de 300 cilindradas também, olha. Então, duas FOSAs 300 aqui. Então... E aqui é bem característico usar essa capa para proteger as pernas aí do frio. E mais um modelinho aqui, clássico, da Vespinha, a Piádio. Aqui, ó. E amarrada com a corrente. Aqui, a galera não vacila, ó. Põe lá sempre essa correntinha aí, meu amigo. Porque, senão, você fica sem a sua escuta, meu jovem. O primeiro modelo de Citicon que eu encontro aqui, que é a Citicon HD, né? Que no Brasil ele continuou com o nome de Citicon HD. Aqui é só HD 300, aquela escutazinha da SIM. Tem também plataforma plana, mas que essa a gente já encontra também lá no Brasil. Disponibilizada aí na versão de 300 cilindradas. Então, mais uma escuta aqui que a gente põe na conta. E já estamos próximos aqui à famosa Fontana de Treve. Vamos ver se a gente vai conseguir tirar uma foto. Ou tem milhares de pessoas hoje aqui no centro de Roma. Então, meu jovem, é exatamente isso daqui, ó. Que você encontra na Fontana de Treve. Um pouquinho lotada. Mas, deu pra gente conseguir tirar pelo menos uma foto. E marcar o momento da nossa passagem aqui, né? Isso aqui é muito legal. Então, vamos lá. E agora o calor tá pegando. Vamos ver se eu passo aqui, ó. Opa! Excuse me! Ok! Tem um modelinho da Piaggio, que é aquele para-trabalho. É legal porque ele é fechadinho, né? Eu até gravei um em Portugal. Seria interessante pegar um desse pra dar uma volta. Tenha vontade de pilotar um desse. Aqui você tem uma Liberti 125. E aqui a gente tem o que? Aqui é uma Fosa. Aqui a gente tem mais uma Fosa 350. Essa já é do modelo atualizado aqui na Europa também. E chegando aqui no Pantheon, a gente tem também algumas escrutas estacionadas. Olha aí, ó. Mais uma SH-150. Como ela domina aqui as ruas de Roma, a gente já pode observar. Mais uma People S. Aquela escuta da Kinko. Também plataforma de piso plano. Outra SH-300 agora também bem degradada. A gente vê várias escutas assim, mal cuidadas aqui, né? Olha, aqui tem mais uma da Kinko aqui, ó. Essa é uma da Untal? Deixa eu ver. Não, essa é a She-Sitting. Essa não chegou lá no Brasil. Seria um modelo interessante. Mas como eu disse, também bem degradadazinha aqui, ó. Mas a She-Sitting seria uma opção interessante. Mas a Kinko, ela colocou a da Untal lá no Brasil. E aqui, ó. A gente tem a visão do Pantheon. E, cara, tá bem quente em Roma. Ah, ali a gente pode ver uma bem interessante aqui, ó. Que é a BMW. Deixa eu ver que modelo é esse de BMW aqui, ó. Que a gente vai encontrar. Ah, é a GT. Essa é a GT 650, ó. BMW GT 650. Mas você vê que predomina aqui as escutas de baixa cilindrada e até 300 cilindradas. Acima disso é difícil da gente encontrar. E aqui, mais um exemplar da Vespa. É, Vespa. Linda demais, hein? Esse azul, tá? Show de bola. Tem mais duas aqui que a gente pode observar também. Tem mais uma aqui, ó. Da Sim. Essa daqui também não chegou no Brasil. Também. 200 cilindradas, ó. Show de bola. Interessante. Mas você veja como o piso plano aqui, ele é muito bem utilizado, né? É uma plataforma por conta também da praticidade de você embarcar, desembarcar. Mais uma escutazinha SH150. E o que é que temos ali? Ah, nós temos outras escutas aqui, ó. Aqui, meu amigo, pra onde você olha, você vê escuter, né? Essa aqui também é legal, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem mais uma Liberty. Também a gente vê muito aqui. Mais uma Kinko. Também. E esta outra aqui, que é uma Tuit. Da Peugeot, ó. Essa eu não tinha visto ainda, não. A Kinko aqui é a Agility. Essa eu também não conheço, ó. Aiscol NG3. Acredito que essa seja elétrica. É. Acredito que essa seja elétrica, porém ela tem um motor. Não é um motor na roda. É aquele motor aqui, ó. Que ele vem exatamente na lateral. E aquele negócio, né? Pra onde você olha, você vê um escuter aqui em Roma. Você viu muito turista utilizando também. Porque é uma opção boa de deslocamento se você está em casal, cara. Por quê? Você aluga o escuter, você conhece todos os pontos turísticos, para muito fácil, consegue ter o acesso ao ponto turístico e segue para o próximo. Então, é uma super opção de você se transportar nessas cidades grandes, aqui como Roma, Milão, lá em Lisboa. Você alugar, sim, um escuter e aproveitar para pilotar, né? Ter uma experiência em um outro país e se deslocar de forma muito rápida. Então, super indico. Olha, mais uma SH350. E olha essa bolha. Eu não sei se essa bolha é... Não, essa não é a original da Honda, ó. Tem uma marca aqui, ó. E só tá. Eu acredito que seja uma marca italiana aqui, ó. Que eu não conheço essa marca de acessório. Mas ela deixa a bolha da SH com esse visual. É uma bolha fumê menor do que a original, ó. E ficou bem legal. Interessante, né? Bolhazinha aqui da SH350. Alguns aqui, como eu falei, ó. Bem surrada. Aquela ali tá com a carenagem toda quebrada. Olha pra isso. Tem um modelo bem diferente, ó. Silver Wing. Essa é uma scooter da Honda, ó. Ela provavelmente deve ser bem mais antiga. Mas é uma scooter legal, ó. Olha como ela é bem grande. E seria um modelo legal pra ter no Brasil. Porque você tem ali, ó. Uma boa... Uma boa postura, com certeza. Olha o banco dela. Mas, ó. Até o Garupa tem uma pegada muito boa aqui. Então, com certeza, deve ser um banco original. Pô. Moto muito legal. Com certeza, viajar com um scooter dessa deve ser extremamente confortável. E aqui, ó. Mais uma daquela NG3 elétrica. Aqui você tem um modelo da Fossa antiga. Essa Fossa é bem mais antiga. Aqui você tem uma Yamaha X-Sitting. Essa aqui também é uma versão bem antiguinha. Aqui você tem a Piaggio 250. E agora, a gente tem uma versão muito legal aqui que eu encontrei. Foi a única que eu vi aqui em Roma. Que é a Aprilia SR GT 125. Essa scooter foi lançada na versão de 160 no Brasil. Mas lançada porque a Piaggio é detentora da marca da Aprilia. Ela estava comercializando. Anunciou o lançamento, mas eu nunca vi nenhuma dessa scooter sendo vendida lá no Brasil. E fazer a imagem aqui, ó. De frente dessa brilha. Que é muito, cara. Muito linda. Pense em uma scooterzinha legal, velho. Linda demais essa aqui, ó. Só que a versão que, em tese, estaria no Brasil. Seria a versão 160. Show de bola, hein? E aqui a gente tem uma versãozinha da scooter Piaggio Vespa. Aqui você tem uma Kinko Agility. Essa aqui já é a 16. Que é a versão aí de 160. Você tem mais uma SH. E aqui a gente tem uma Fossa 750. Não é isso? Deixa eu ver se é. É exatamente. Fossa 750. E foi com essa scooter que a gente fez uma viagem muito legal. As margens do Rio Douro. Se você quiser conferir, dá uma olhada. Que foi a rodovia N222. Uma das rodovias mais bonitas do mundo. A gente realizou com essa scooter aqui. Que é a Fossa 750. Mais uma scooter elétrica. Nós encontramos aqui, ó. Bem diferente, né? Esse estilo dela. Com o DRL e o farol aqui, ó. E essa é uma scooter da... Robo S. Robo S. O painelzinho dela aqui, ó. Show de bola, hein? Muito legal. Scooterzinha elétrica. Fica aqui, ó. O motorzinho dela na roda. E mais um modelo que a gente encontra aqui. Elétrico. Não são tantos elétricos que a gente vê. A grande maioria dos elétricos aqui é do pessoal que aluga pela contra. Mas em Portugal eu vi mais escutas elétricas com o pessoal trabalhando com elas. O dia ficou muito bonito pra fazer esse passeio. Então, espera a pena. Vamos aproveitar a nossa pizza. A gente pediu uma pizza que não sabe nem do que foi, né, Rafinha? Pior que ele pediu, eu perguntei o que era. Eu falei, sei não. Então eu pedi também. Eu não pedi o que vai chegar. Vamos lá. E vamos tomar aqui uma Peroni. Uma cervejinha italiana. Que esse calor tá merecendo. E agora você descobriu o que ele não sabia o que era, né? Que era anchova. Como a minha veio errada, o cara trouxe duas margueritas. Acabei ficando com a marguerita mesmo, ó. Mas ele vai comer anchovozinha. Curtem anchovozinha, não? Não? Agora vai curtir. Eu acho muito bonitinho esse carrinho aqui, ó. Da Citroën. Ele é bem pequenininho. São dois lugares. Mas realmente ele é bem diferente, né? E aí, se você curte um visual de um carrinho como esse? Eu acredito que seria sucesso lá no Brasil. Principalmente porque o trânsito, né? Tá bem caótico. E você com carros menores conseguiria ter uma boa locomoção aí nos grandes centros. Então, muito legal essa iniciativa aqui de ter carros bem pequenos aqui na Europa. E rodando aqui, ó. Encontramos mais um modelo de scooter elétrica, ó. Eu tinha falado que a gente tinha visto pouco. O NGS3 mais uma. Essa aqui a gente já viu várias vezes aqui no vídeo, ó. Mas essa aqui tá com um grafismo um pouco diferente. Ali o painelzinho dela. Legal, né? Uma das coisas que eu gosto exatamente quando eu estou por aqui É ver como o mercado de scooter é gigantesco, né? E como a gente tem tantos modelos legais Que quem sabe um dia o mercado brasileiro Ele consiga evoluir ao ponto de a gente ter Praticamente nossa frota de motocicleta inteira sendo de scooter, né? Tomara que isso aconteça E que a gente tenha modelos tão legais como a gente vê aqui na Europa. Continuando aqui a nossa caminhada Mais uma Liberty SH Essa daqui é a scooter que mais a gente está encontrando nas ruas E uma PCX ali, ó. Essa PCX era no modelo 2014, 2015 lá no Brasil. Não sei qual o ano dessa daqui Mas provavelmente pode ser o mesmo ano aí Dessa PCX. E aqui, mais um modelo da Vespa Esse aqui a gente vê muito aqui Mas eu quis mostrar, ó Que a gente aqui tem dois modelos que são diferentes Uma, a Silverwing Que a gente viu já Só que essa está bem degradada E uma Downtown Eu não tinha encontrado Downtown aqui ainda É, meu amigo Aqui também tem um Olha aí Downtown Eu não tinha encontrado aqui ainda A gente encontrou uma Downtown aqui da Kinko E essa aqui que eu não conheço Foi essa marca Kisby Scooter de aluguel Essa aqui, ó É a Henty Scooter e Vespa Então, esse modelinho aqui, ó Muito lindo, né? Você pegando um modelinho como esse Cara, dá para fazer várias fotos legais Fantástica Essa Scooterzinha E principalmente porque você pode Alugar também Então, se você está aqui Sozinho Ou em casal Esse é o melhor meio de transporte Que você vai ter Aqui em Roma A grande maioria Você vê que é Isoplano mesmo Você tem essa aqui Que é a Symphony E aí O modelo legal aqui, ó Da MP3 Como eu falei Aquela Scooter aí De três rodas, né? São duas Na parte frontal Uma na parte traseira Bem legal Essa Scooter aqui Aqui a gente tem Uma X-Max Aqui A gente tem A Foza 350 É um modelo Da Vespa Red Esse modelo É um modelo especial Ele tem um banco vermelho A roda vermelha E ela é muito linda, né? E essa aqui é um Scooter de aluguel Você pode alugar Essa Scooter aqui Do centro de Roma Eu vou encerrando Mais um vlog Onde você pode acompanhar Comigo Diversos Scooters Que estão presentes No cotidiano Dessa cidade italiana Maravilhosa Com certeza É uma cidade É uma cidade que vale a pena Você conhecer Como eu falei No começo do vídeo Se você chegou até aqui Então aproveita, cara Já confere lá No Destino Ponta Retado Porque a gente vai estar Compartilhando diversos vlogs Das nossas viagens E me diga aí Qual foi o modelo de Scooter Que você mais curtiu Aqui nas ruas de Roma E também aproveita Para deixar um comentário Do que é que você quer Ver nessa temporada Aqui da Europa Do Papo de Scooter Tá bom? Porque com certeza A gente vai ter Muito conteúdo legal A gente vai ter lugares Fantásticos para compartilhar E também Diversos modelos Que com certeza Um dia podem estar rodando Aí no Brasil Então muito obrigado Por ter me acompanhado até agora Confere também Nas outras redes sociais Eu estou produzindo para o Tik Tok Para o Kawai E para o Instagram E olha aí Muita Scooter legal aqui Beleza? Até o próximo vídeo E qual será As próximas Scootas Que a gente vai encontrar Aqui na Itália? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau!